Olha que interessante! Antes do carnaval, não havia preocupação nenhuma por parte do poder público com o coronavírus. Inclusive, o secretário de saúde chegou a dizer assim, o coronavírus não é uma preocupação para o carnaval e máscara só se fizer parte da fantasia. E tome gastar dinheiro público para distribuir camisinha e lubrificante em gel. Aí no carnaval, meu irmão, a peste chinesa que fez a festa. E depois que a festa passou, a gente já sabe do resultado. E sempre sobra para o povo. Sempre! Depois da festa, aí começaram a se preocupar. E o povo desempregado, passando necessidade. E agora, o governo do estado inventa de copiar aqui em Pernambuco uma medida que comprovadamente não deu certo no estado de São Paulo. O rodízio de carros. Medida que sobrecarrega o transporte público e, obviamente, e lógico, aumenta a transmissão do vírus. Olha o que fizeram com esse rodízio para o ímpar. Rodízio para o ímpar jogou todo mundo para o transporte público e cada vez mais as pessoas se contaminam porque não há distanciamento social, coisa nenhuma. É importante destacar que depois dos hospitais, os transportes públicos são os locais com maior risco de contágio. Isso é uma verdadeira catástrofe. Tirar o cidadão de dentro do seu carro e forçá-lo a um contato com outras pessoas dentro de um ônibus, um Uber ou um táxi. Você não acha que isso é no mínimo ilógico? Veja só. Fechar o shopping, fechar comércio, acaba com o trabalhador e coloca o povo no principal foco de contágio. Não faz sentido. Em Pernambuco, apesar da determinação para que os ônibus não circulem lotados, muitos passageiros que dependem do transporte acabam desobedecendo a regra de ficar distante. O coletivo chega no ponto e o empurra-empurra começa. Nem parece tempo de quarentena. Nesta tarde, registramos as cenas dentro de um ônibus. Assentos lotados e passageiros em pé, apesar do governo de Pernambuco ter proibido aglomerações tanto nos coletivos como no metrô para evitar o contágio por coronavírus. Esperamos uma atitude sensata do governador do estado de Pernambuco em respeito ao povo e esqueça esse negócio, senhor governador.